Olá pessoal, uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um webinar do Glaucoma Zoom, um webinar muito especial no dia de combate mundial ao glaucoma, combate nacional ao glaucoma. O Glaucoma Zoom é um canal brasileiro de transmissão de conteúdo educacional sobre glaucoma para oftalmologistas e tem o patrocínio da Allergan, matriz de colágeno Ologen, a Genom Oftalmologia, Latinopharma e a Oftavision Health. Hoje estamos aqui... Então atualmente nós estamos sob a coordenação do doutor Alberto Diniz Filhos, sobre minha coordenação, do Emílio Suzuki Júnior, doutor Homero Gusmão de Almeida, Roberto Teixeira e doutor Sebastião Cronenberg, que é o aniversariante do dia. Então vamos começar agora o nosso webinar. É o Roberto agora. Pessoal, pode ir. Eu só entrar aqui, eu estou... Só abriu. Enquanto o Roberto vai compartilhando, vocês devem estar notando que eu estou aqui nesse Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e a gente teve a iniciativa de iluminar o Mineirão na cor verde para exatamente lembrar da importância da conscientização, da prevenção dessa doença, que é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Aqui para a gente lembrar de um dos nossos patrocinadores, a linha completa da Allergan, que é o Alphagan Z, o Kombigan, o Lumiga RC, que é a bimatoprosta 0,01%. O Ganfort, que é a combinação bimatoprosta e timolol, tem a sua formulação sem o conservante, que é o Ganfort UD, e o Triplenex, que é a primeira combinação tripla, bimatoprosta, tartarato de brimonidina e maleato de timolol. E vou chamar agora o doutor Emílio, para a gente dar o prosseguimento ao webinar. Obrigado. Boa noite a todos. Eu pediria só para o Beto, então, descompartilhar aqui a tela dele. Boa noite a todos. Ô, Emílio, só antes que eu falei com você, né, pessoal aí, eu tô no Mineirão mesmo, viu, pessoal? Não é efeito, não, viu? Alberto está de verde, iluminando o Mineirão de verde. Exato. A gravata verde e o Mineirão. A gravata verde, camisa verde. Nosso querido Mineirão iluminado de verde aí nesse dia tão importante. Bem, tá compartilhando a minha tela agora aí, gente? Sim. Certinho. Tá ótimo. Bem, então, hoje, como o Alberto comentou com os senhores, hoje é o dia 26 de maio, é o dia nacional de combate ao glaucoma. Eu sou Emílio Suzuki Jr., aqui de Minas Gerais, e hoje nós vamos ter a noite de gala, vamos dizer assim, no nosso Glaucoma Zoom, quando nós teremos três grandes participantes de destaque nacional e internacional, o professor Homero Guzmão de Almeida, o professor Sebastião Gronenberg, e o palestrante dessa palestra magna, o professor Remo Suzana Júnior. Vale a pena a gente lembrar do doutor Nassim Calixto, que foi realmente um dos pioneiros do estudo do glaucoma do Brasil e do mundo, um grande exemplo não só acadêmico, mas de vida para todos nós, e espero que todos tenham tido o privilégio de ter convivido com o professor Nassim Calixto. E o doutor Nassim Calixto foi ele que fundou o serviço de glaucoma do Hospital São Geraldo, de onde saíram grandes especialistas e que perpetuaram esse amor ao glaucoma pelo Brasil todo, e isso por mais de 60 anos, onde ele atuou no Hospital São Geraldo. Nós vamos ter hoje, então, três grandes palestrantes, três grandes personalidades do glaucoma, e eu convido a doutora Clarice a fazer a apresentação do nosso primeiro debatedor. Eu tenho a honra de apresentar, nesse momento, com esse nosso Dream Team do Glaucoma de hoje, o querido professor Homero Guzmão de Almeida, que tem uma carreira invejável, ele é graduado em Medicina e na Oftomologia pelo UFMG, onde ele também defendeu sua tese de doutorado. Logo depois da sua defesa da tese, ele foi para Londres, para um pós-doutorado no Instituto of Oftomology, com o professor Perkins, também foi para o Morfield's Eye Hospital. De volta ao Brasil, ele entrou para o Hospital São Geraldo como professora de junto, foi coordenador do curso de oftomologia, do departamento de retina, glaucoma, foi chefe do departamento de glaucoma do Instituto Euton Rocha, de 1979 a 1992. Ele idealizou e depois fundou a Sociedade Brasileira de Glaucoma, o SBG, junto com o doutor José Carlos Reis, que em 1991, também com o doutor Roberto Galvão e o Ítalo Marcon, eles fundaram realmente a sociedade. Foi presidente do SBG de 83 a 85. Também fundou o Instituto de Olhos de Belo Horizonte, com o doutor Elisabeto e o nosso saudoso Kleber Godinho. E lá, né, chefia o serviço de catarata e glaucoma desde então. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Catarata entre 2004 e 2006, né, que hoje é a Brascas. Vice-presidente do CBO por duas vezes. Presidente do CBO entre 2015 e 2017. E nesse período todo, com tantos títulos, ele ainda, né, além de toda a produção científica, ainda possui seis livros editados e mais de 70 capítulos de livros escritos. E é com tudo isso, né, ainda é extremamente gentil, cordial, bem-humorado e que acolhe muito bem a todos nós, né, nessa tarefa de difundir democraticamente, né, o conhecimento, como aqui no Glaucoma Zoom. Muito obrigada, viu, doutor Romero? Obrigado, doutora Clarice. Pula um slide aqui, que eu acho que vocês estão vendo, que você quer comentar esse slide, que é importante. Essa daí, como ele foi um dos fundadores do SBG, e ele que, né, entrou na presidência em 1983, até 85, 85, foi o primeiro simpósio de glaucoma, da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, aqui a gente tem o doutor Cristiano Barsanti, o doutor Renato Lender, o Griff, lá da Holanda, o doutor Romero, bem no centro, ao lado do professor Wilton Rocha, e doutor Nassim Calisto. É o primeiro registro do nosso primeiro simpósio de Sociedade Brasileira de Glaucoma. Muito bem, Clarice, muito obrigado. Convido agora, então, o nosso futebolista, o doutor Alberto Diniz, que está no Mineirão, para fazer a apresentação do professor Sebastião Kronenberg. Antes de mais nada, né, Emílio, só lembrar que esse primeiro simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma, ele foi realizado em Belo Horizonte, aqui na capital das Minas Gerais. É uma grande honra falar sobre o professor Sebastião Kronenberg, ele que foi professor titular de oftalmologia da UFMG de 91 a 2019, e nesse quase mesmo período, foi de 97 a 2019, ele chefiou o serviço de glaucoma do São Geraldo, ele que também é livre docente pela Escola Paulista de Medicina, fez o pós-doutorado lá em Nova Iorque com o doutor Robert Rich, e é o membro titular da cadeira 27 da Academia Mineira de Medicina. O professor Kronenberg foi também presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, nos anos de 94 e 95, foi um árvore Global Mentor em 2017 e em 2018, um dos membros fundadores da SLAG, a Sociedade Latino-Americana de Glaucoma, obteve o prêmio do professor Tom Rocha, no congresso aqui do Hospital São Geraldo, em 10 oportunidades, ou seja, ele teve, em 10 oportunidades, foi autor do melhor tema livre apresentado, e possui 121 artigos e 42 capítulos de livros publicados, 5 livros editados, sendo 2 ingleses e 1 espanhol, tem 2 patentes depositadas na UFMG, e orientou 28 teses de doutorado, 2 de pós-doutorado e 1 de mestrado. E o professor Kronenberg, eu tenho a honra de realmente ter sido aluno dele, ter cursado o meu fellowship de glaucoma no São Geraldo, ele também foi meu orientador de tese de doutorado, então dessas 28 teses, uma foi a minha, e além de tudo, a gente chamando aqui o que foi comentado, nesse dia tão importante, que é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, é também o aniversário do professor Sebastião Kronenberg, que é essa figura ímpar da oftalmologia e da glaucomatologia brasileira. Então fica aqui os meus parabéns e o meu grande abraço a ele, a gente que está aqui nesse belo mineirão iluminado de verde, nesse dia tão importante. Muito bem, muito obrigado Alberto pela sua participação remota aqui no Glaucoma Zoom hoje, um forte abraço ao professor Kronenberg, que realmente está compartilhando o seu aniversário aqui com a gente, e eu vou fazer a apresentação do nosso palestrante, o professor Remus Suzana Jr. O professor Remus Suzana Jr., ele é um especialista de glaucoma que transita em todas as áreas do glaucoma. Ele é professor titular de oftalmologia da USP, ele já foi presidente e fundador da Sociedade Latina Americana de Glaucoma, a SLAG, já foi presidente da Pan American Glaucoma Society, já foi presidente e também participou do Board of Governors da World Glaucoma Association, a maior instituição de glaucoma mundial, também foi presidente da nossa querida Sociedade Brasileira de Glaucoma no período de 89 a 91. O professor Remus Suzana também tem uma vida ativa internacional, membro do International Committee da ARVO, do mais importante centro do congresso de pesquisa do mundo, membro fundador do PhoneGraph Society, do World Commerce Research Society, mais de 20 artigos publicados, 38 capítulos de livros publicados, 12 livros editados em várias línguas, 4 editorial boards, mais de 600 palestras ao longo da carreira acadêmica do professor Remus, sendo que pelo menos 50% dessas palestras são fora do Brasil, é criador da patente e do atual dispositivo brasileiro de implante de drenagem chamado Implante de Susana, UF, criador de um programa de diagnóstico precoce do glaucoma, um glaucoma early diagnostic program, e sem dúvida nenhuma a marca registrada do professor Remus é que ele é o desenvolvedor, o pai do teste da sobrecarga hídrica, que é muito utilizado, muito conhecido mundialmente. O professor Remus tem várias premiações, várias titulações, é uma pessoa que transita em todos os centros acadêmicos do mundo, e nós temos então a honra de tê-lo com a gente. Vale a pena lembrar também a nossa gratidão aos nossos mestres, e aqui são algumas fotos do pessoal do Glaucoma Zoom, que representa todos aqueles nossos professores, desde aqueles que nos ensinaram a medicina básica, nos ensinaram a primeira tonometria, a primeira gonoscopia, a primeira faca, a primeira gonoscopia, a primeira travicolectomia. Então, aqui, todos que participam, que estão em conjunto, o professor Remus já é praticamente membro do Glaucoma Zoom, a nossa gratidão, e todos aqueles professores se sintam abraçados e presentes dentro dessa fotografia. Então, é com um grande prazer, grande honra, que nós convidamos, então, o professor Remus Sussdano Júnior, que vai falar por que as pessoas ainda ficam cegas pelo Glaucoma. E, como moderadores, nós seremos o professor Homero Guzmão de Almeida, o professor Sebastião Cronenberger, sobre a nossa coordenação. Muito obrigado, eu vou compartilhar a minha tela, e já chamo o doutor Remus. Se o senhor quiser compartilhar a sua tela, já. Ok. Eu queria agradecer o Emílio, o Alberto Teixeira, o Alberto, a Clarice, eu, pelo convite, e os professores Sebastião Cronenberg e Homero Guzmão de Almeida. O Brasil precisa de exemplos, e o Glaucoma Zoom mostrou como uma boa ideia, aglutinadora e bem planejada, torna-se, em pouco tempo, o sucesso na difusão dos conhecimentos do Glaucoma por todo o Brasil. Nesse dia especial do Glaucoma, gostaria de cumprimentar todos os oftalmologistas, em especial os glaucomatólogos, que dedicam o seu tempo e esforço para preservar a visão dos brasileiros. Também não poderia deixar de citar, neste dia, os fundadores da glaucomatologia no Brasil, que estabeleceram a base de conhecimento científico e influenciaram sobremaneira a nossa geração. Os professores Nassim Calisto, Celso Antônio Carvalho, Roberto Goulvão, Humberto Castro Lima, Geraldo Vicente Delmeida, José Carlos Reis. Devemos muito a eles. Esta palestra foi dada em Nova Iorque e serviu de base para uma publicação do mesmo nome, recomendada para ser lida pela instituição F1000 americana, que, devido à sua relevância clínica, sugere que os glaucomatólogos deveriam lê-la. Mostra, em parte, nossas atitudes frente à nossa insatisfação na condução da doença. Afinal, a cegueira é o maior em todos os nossos objetivos. E, infelizmente, ela continua ceifando a visão de milhares de pacientes todos os anos. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Espero que esteja compartilhado. Perfeito, professor. Está ótimo. Está perfeito? Ótimo. Obrigado. Perfeito. Bom, esses são meus financial disclosures. Eu vou colocar aqui, para começar, que é uma mesma percepção que eu tenho, a percepção do professor Ivan Goldberg. Colocou esse prefácio no meu livro Simplificando o Glaucoma. É trágico que o glaucoma seja a maior causa de cegueira irreversível no mundo, sabendo que grande parte desta tragédia poderia ser evitada com o diagnóstico e tratamento correto. Vejam, estamos falando de John Hopkins Hospital 2018. Um em cada seis pacientes de glaucoma tratados ficam cegos de pelo menos um olho. E a conclusão é que isso é uma tragédia. A gente precisa pensar o que nós estamos fazendo para evitar que essa tragédia continue. E é isso que eu pretendo mostrar em parte nessa palestra. A Glaucoma Foundation, infelizmente, não é possível estimar as chances de manter a visão de uma pessoa uma vez que ela seja diagnosticada de glaucoma. Ou seja, um em seis ficam cegos. E eu não sei qual desses seis ficará cego. Isso é importante. Guardem isso. Porque isso é a base de toda a palestra que vem pela frente. Também, uma das grandes falhas é nosso entendimento ou nosso conhecimento sobre o que ocorre com a pressão durante o dia. O fator mais importante para o glaucoma, para o aparecimento do glaucoma e para a progressão do glaucoma, nós não sabemos direito o que se passa. E agora, mais essa de fazer campo visual central e periférico é um teste muito importante no glaucoma severo para avaliar a função. Entretanto, isso é tipicamente impraticável em uma clínica bastante ocupada. E, geralmente, é impossível fazer mais que um campo por ano. Veja, nós não sabemos quem vai ficar cego. Um em seis ficam cegos. Nós não temos a avaliação da pressão corretamente e não podemos fazer o campo. Apesar de ser um exame bastante grosseiro, muitos centros não conseguem fazer mais que um campo por ano. E depois eu recebi esse pedido. Eu sou um dos editores do Glaucoma Now, que é uma revista importante na Euroasa, junto com a Ivan Goldberg. Uma professora me pediu para escrever, publicar um artigo sobre a falta de fidelidade ao tratamento, que, segundo ela, é o maior obstáculo na prevenção e na progressão do Glaucoma. Apesar de nós não sabermos quase nada sobre Glaucoma, como mostrei anteriormente, a culpa é do paciente que não usa o colírio que a gente receita. É muito fácil dessa forma. Veja, eu acho que esse editorial de Paul Grosley, o British Medical Journal, deixa bem claro. A maioria dos estudos não ajudam os pacientes. mais de 80% dos trabalhos publicados não servem para nada. Basta ver, mais de 80% dos trabalhos são sobre equipamentos, sobre aparelhos, sobre devices, mas entrar no fulcro de decidir por que as pessoas ficam cegas, que é o nosso maior objetivo na vida e na nossa carreira acadêmica, ou não acadêmica, mas profissional, nós não sabemos nem. É raríssimo os trabalhos publicados sobre isso. e quando publicados geralmente põe a culpa no paciente, o que é assustador. Muito se fala de medicina baseada em evidência, mas essa publicação da Marcia Angel, editor do New England Journal of Medicine, coloca bem claro as coisas. Nós precisamos saber o que nós não sabemos. A maioria dos trabalhos científicos, provavelmente metade, não são verdadeiros. Eu não tive nenhum prazer nessa conclusão, na qual eu cheguei lentamente, relutantemente, nas duas décadas como editor. A medicina baseada em evidência é completamente sem sentido se a evidência é baseada em dados falsos ou corrompidos. Isso é fundamental, porque muita pouca coisa na vida da gente se faz em oftalmologia baseada em trabalhos multicentros, randomizados, bem selecionados e prospectivos. E mesmo assim, muitos deles têm erros graves. Eu vou mostrar um que é o trabalho mais citado na literatura em glaucoma. Gostou 16 milhões de dólares. Um grupo foi tratado, outro grupo não foi tratado, com pacientes que tinham pressões entre 24 e 32, guardem isso, é importante, e só 9,5% desenvolveu glaucoma quando não tratado contra 4,4% tratado. E chegaram no número necessário para ser tratado, ou seja, eu teria que tratar 20 pacientes com pressões entre 24 e 32 para evitar que um ficasse cego. mas ele tem algumas falhas sérias. Primeiro, é um trabalho de pouca duração. E eles selecionaram pacientes com pressões altas, como disse, entre 24 e 32, com discos, segundo o trabalho, absolutamente normais. Ou seja, quando eu seleciono pacientes que estão entre 24 e 32 com discos normais, é porque esses discos resistiram a essa pressão, pelo menos até esse período. Então, isso se chama viés de sobrevivência de Abraham Walt. Explico isso. Na Segunda Guerra Mundial, os aviões que voltaram das batalhas foram analisados quanto aonde foram atingidos. E esses são os locais mais atingidos dos aviões que voltaram. Baseado nisso, se pretendeu fazer um reforço dessas áreas a custo de menor autonomia do avião, mais gasto de combustível e menor velocidade. Quando Abraham Walt chamou atenção, não, esses aviões voltaram. O que nós temos que proteger, na realidade, são os motores e o cockpit, porque, quando atingido ali, eles não voltam. Então, isso é um erro crasso de pegar pacientes selecionados que sobreviveram a uma doença e, baseado nesses pacientes, aplicar em todos os pacientes. Um segundo grande erro é a classificação dos pacientes que desenvolveram glaucoma. Vejam que, no grupo tratado, 41% dos olhos desenvolveram glaucoma simplesmente porque desenvolveram defeito de campo visual e não com o disco continuou normal, absolutamente normal. E a mesma coisa no grupo de observação. 32% dos olhos desenvolveram defeito de campo visual com disco normal. Nós sabemos que isso não é verdade, mas ninguém falou nada nesse trabalho de 16 milhões de dólares e eu importunado com essa afirmação, com essa, com esses fatos, porque são fatos que determinam quem progrediu e quem não progrediu para glaucoma. Fiz um survey com os maiores médicos especialistas em nervo óptico e vocês vejam que nenhum, absolutamente nenhum, deu mais que 5%. Ou seja, é muito raro você ter um disco normal com defeito de campo glaucomatoso e excluindo, obviamente, os discos pequenos. Como se explica que em média 37% dos olhos do Oates tinham discos normais e apresentaram defeito de campo? A explicação é quem analisou, isso levou um tempo para eu descobrir, quem analisou os nervos ópticos foram tecnólogas que tiveram dois meses de treino. Ora, elas sabiam muito bem ver campos visuais, porque o campo visual é numérico, mas elas tinham dificuldade, como a maioria dos oftalmologistas tem, em discernir sobre um campo visual ou nervo óptico normal de um glaucomatoso, ainda mais quando um normal se transforma em glaucomatoso. Então, exemplificando, agora o Oates, 20 anos, é importante que se note que a seleção em dois grupos, um tratado e outro não tratado foi só no primeiro Oates, oito anos segmento, em que se tratou um grupo e não se tratou o outro. Já no Oates 2 segmento do Oates 1, os dois olhos foram tratados e no Oates 3, o tratamento estava à discreção do médico. Ou seja, o que se foi feito aqui nesses oito anos do Oates 1, não pode ser aplicado nos outros Oates 2 e outros 3, porque aqui eles foram tratados os dois olhos e no Oates 3 o médico decidia se tratava ou não tratava que é um viés muito grande. E a base do tratamento era 20% de redução da pressão intraocular. Depois de 20 anos, observou-se que 25% dos pacientes que foram seguidos desenvolveram defeito de campo visual. Mas ao ler com cuidado o trabalho, vocês vão notar que os dados confiáveis de campo visual só eram em 933 pacientes dos 1.636. Ou seja, só 57% dos campos visuais eram confiáveis. Isso mostra na vida prática como é difícil avaliar a progressão de campo visual porque não são pacientes que se reproduzem os campos absolutamente iguais. Isso não faz parte muito do ser humano. mas o que chegamos fazendo isso? Fazendo essa sequência que o Outes propôs. 91% desculpe, 91 participantes desenvolveram defeito de campo visual em um olho em média com menos 7.4 decibéis. Veja, são pacientes tratados, seguidos e eles desenvolveram defeito de campo visual moderado, pelo menos moderado em um dos olhos. e vocês vão ver o que significa isso em termos de perda de fibras nervosas, que é o cacife que nós temos para jogar. O MD, a perda de campo visual é apenas um marcador do que você está perdendo e um mau marcador da perda de camada de fibras nervosas. 63 pacientes que desenvolveram defeito de campo bilateral. A perda visual foi em torno de 6.8 no melhor olho, ou seja, já um glaucoma avançado, moderado, e indo até 12.6 no pior olho, já passando por um glaucoma avançado. E pior, 31 pacientes ficaram cegos, porque menos 22 decibéis é muito próximo da cegueira ou quase cego. Então, o resultado desse estudo mostra que 185 pacientes evoluíram para um glaucoma com perda de campo moderada ou severa, sendo que 31 deles praticamente ficaram cegos. Será que isso nos dá um norte de tratar ou não tratar? Vamos ver a conclusão, então, dos pesquisadores que fizeram outros um, outros dois, outros três. O que ele cita aqui que mais que 70% já estavam recebendo tratamento hipotensor e alguns pacientes já sofreram, inclusive, cirurgia. Será que seria necessário a cirurgia se fossem tratados adequadamente e com uma redução de pressão suficiente? E o próprio autor coloca que talvez 20% de redução não foi suficiente. outra conclusão que o autor coloca, o comentário que o autor coloca, é os participantes no OATS tinham pouco risco de desenvolver glaucoma porque eram voluntários e em qualquer estudo que se faça é muito mais provável que eles retornem ao follow-up para as visitas e sejam mais aderentes à medicação. mas lembrem-se do que aconteceu mesmo ele fazendo isso, os pacientes fazendo isso. Em adição, o OATS usou um critério muito restrito e se outros critérios fossem utilizados para diagnóstico, por exemplo, o OCT que não foi usado, a incidência de glaucoma teria sido maior. Eu vejo que o autor está comentando que os possíveis erros e as consequências que a gente não pode seguir o OATS como estão sendo seguidos, como está sendo seguido por muitos. E no final eu coloco que esses achados do OATS 20 anos de trabalho, 16 milhões de dólares, 31 pacientes cegos, vários operados e vários com um defeito severo, moderado, severo, esses achados ajudam e facilitam o manuseio específico de cada paciente. Lembrando-se que deve-se tomar em consideração a idade, o estado de saúde do paciente, a expectativa de vida e se o paciente quer ou não quer ser tratado uma vez explicado com a transparência e a verdade necessária. E aqui eu vou deixar essa pergunta que o Emílio fez no Making Decision Glaucoma e eu vou deixar essa pergunta para os colegas que estão do Glaucoma Zoom para responder. Se você tiver uma pressão entre 24 e 32 numa medida isolada e você tiver menos de 60 anos e não tiver nenhum outro fator de risco você gostaria de ser tratado baseado no que nós vimos aqui no OUTS? Porque a Sociedade Brasileira de Glaucoma se eu não me engano no consenso sugere que qualquer paciente com pressão acima de 24 desde que tenha uma expectativa de vida longa deve pelo menos ser consultado em ser tratado. Foi por esses motivos que eu escrevi esse artigo junto com o Jack Shioff ou Robert Rich ou Gustavo de Moraes porque as pessoas ainda ficam cegas de glaucoma. Não é sensato a gente ver tanta desgraça como diz Ivan Goldberg naquele prefácio e a gente ficar de braços cruzados fazendo trabalho sobre aparelhos sobre outras coisas. É importante não vou dizer mas mais importante é salvar os pacientes que estão ficando cegos hoje nas nossas mãos sobre nossos olhos. Esse trabalho como eu disse recebeu essa recomendação do F1000 sugerindo que seja lido porque é o trabalho mais recente que aborda porque as pessoas ficam cegas a despeito dos avanços no tratamento. E aqui o Researcher Gate dizendo que esse trabalho atingiu milestones. Esse trabalho tem sido usado por vários colegas para dar palestra sobre isso e o primeiro problema é que o diagnóstico não é feito. Vejam em Baltimore 56% não eram feitos o diagnóstico mesmo com glaucoma severa e o que me chamou a atenção e que me motivou a procurar uma solução para isso ou pelo menos minimizar o prejuízo é que 12 anos como vocês podem ver aqui se persistiu falando a mesma coisa 60% dos olhos não são diagnosticados 55% não são diagnosticados se não é diagnosticado não se faz o tratamento e nem se faz o segmento e por isso que eu criei esse early diagnosis baseado no nervo óptico se eu não consigo detectar as alterações que surgem durante o dia da pressão que são muito a floração é muito grande no glaucoma eu tenho que saber pelo menos se eu estou sendo roubado se o nervo óptico está sendo danificado e selecionei cinco sinais que se presentem falam muito a favor da doença e isso como vocês podem ver teve uma aceitação mundial serve de vários como um estudo ou um programa de ensino em vários países do mundo e basicamente vocês já conhecem os livros estão esgotados por isso que eu lancei o livro mais recente e coloquei o que é de mais importante na observação do nervo óptico que é esse livro uma vez não diagnosticado a severidade da doença é subestimada vejam esse disco óptico em quatro anos de seguimento aumentou o defeito de Reuters largou-se o defeito de Reuters e vocês vejam aqui a cotoveloce ou formou o sinal da baioneta vocês vão falar em quatro anos é pouco mas mesmo a fotografia olhando essa fotografia ela engana quanto a velocidade de progressão do paciente vejam esse vídeo quatro anos olha a mudança imagine isso em vinte anos o que aconteceria nós não podemos subestimar esse tipo de lesão ou aqui por exemplo a formação de um escavação nasal de papila cinco anos olha a velocidade da progressão mas olhando as fotografias não nos dá essa percepção de velocidade e progressão e por que isso é importante esse trabalho do Felipe é muito importante porque é a base do que nós vamos ter que mudar se nós quisermos mudar esse paradigma de tratamento para evitar que os pacientes continuem exatamente no mesmo um em seis ficando cego no começo a perda de campo visual é muito pequena mas perde-se muitas células nervosas ganglionares depois já se começa a perder mais campo visual e já se tem muito menos células ganglionares e o que o Felipe coloca no começo as coisas parecem mover lentamente mas depois existe uma velocidade muito rápida e fica difícil parar veja isso é muito importante fica difícil parar isso é um indício de que não espere progredir evite a progressão antes que ocorra esse é um exemplo vejam aqui o nervo óptico em 2004 normal em 2005 já aparece um pouco de defeito mas nós estamos aqui em 2007 e não tem defeito nenhum no campo visual em setembro de 2007 começa a aparecer alguns defeitos aqui no campo visual e vejam o MD 1,96 e aqui já uma grande perda de fibras nervosas no nervo óptico e um aumento como vocês vão ver aqui desse posição para essa perdeu 0,24 decibéis mas já perdeu muito células ganglionares e fibra nervosa e dessa posição para essa uma grande perda e só 0,96 decibéis por isso quando se fala é um glaucoma inicial confunde-se um glaucoma inicial com defeito de campo visual inicial são duas coisas bem diferentes como vocês vão ver aqui o Zayner publicou que para aparecer para se diagnosticar um glaucoma pré-perimétrico pelo OCT no caso não era OCT mas vocês vão ver que ocorre a mesma coisa já se perde quase 40% das fibras nervosas antes de se fazer o diagnóstico de glaucoma pré-perimétrico isso vocês podem ver aqui nitidamente no trabalho do Felipe que nós temos 94% o glaucoma pré-perimétrico 16% perde-se 35% antes de se fazer o diagnóstico de glaucoma pré-perimétrico o que é importante também notar é que do pré-perimétrico para o defeito de campo visual perde-se pouco porque já se esgotou toda a reserva que nós tínhamos para compensar a perda funcional inicial para moderado 9 micra de moderado para severo 8 micra e de severo para cegueira 7 micra veja quando a situação chega aqui de moderado para severo a coisa começa a ficar preta para o paciente ele tem muito pouca reserva eu diria que aqui a gente está olhando a perda e não percebe nada como se olhasse um avião longe distante parece que vai muito devagar mas se a gente chegar perto do avião nós vamos ver que a perda é muito rápida embora possa estar perdendo com a mesma velocidade anterior só que as métricas são diferentes o glaucoma é impropriamente tratado veja desde 2001 15% dos pacientes ficam cegos em 10 a 15 anos aqui o problema da Suécia que o Anders Ray não acreditava e ainda parece que não acredita muito ou não dá importância necessária é o glaucoma pré-perimétrico vocês viram que o glaucoma pré-perimétrico é muito importante uma vez que já perdeu muitas fibras nervosas 35% das fibras nervosas para chegar ao pré-perimétrico e teve muitos pacientes ficaram cegos 42% lateral 16.4% bilateral com uma média de 12 anos após o diagnóstico pacientes tratados a clínica a maio 2014 mostra que 15% dos pacientes ainda progredem para a cegueira em pelo menos um olho a despeito dos avanços diagnósticos terapia e isso veja em uma média de 7,2 anos após o diagnóstico a conclusão é que isso sugere que um grupo de pacientes pode ser particularmente suscetível à progressão possivelmente em decorrência de fatores não relacionados à pressão nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação porque começa-se a procurar outras coisas e deixando o ladrão o maior ladrão da visão a pressão agir facilmente e sem ser perturbado veja uma conclusão dessa como é inapropriada uma medida de pressão ocular é 5 segundos 3 medidas que é o máximo que se faz no ano em muitos serviços 15 segundos em um ano tem 31 milhões 104 mil segundos portanto 5 segundos de amostrage da pressão seguramente é uma pobre amostrage do que ocorre no perfil pressórico do paciente durante o ano e mesmo assim os trabalhos continuam medindo pressões isoladas e citando que o paciente progride ou não progride com pressões baixas ou pressões que naquele momento estavam naquele valor felizmente chegou-se a conclusão que o pico é o fator mais importante na progressão da doença nós publicamos junto com o Ratanaki e o Murad em 2005 um trabalho mostrando a importância do pico avaliado pela prova de sobrecarga hídrica em 2010 os americanos 5 anos depois os americanos e eu fui convidado para trabalhar nesse para participar desse estudo mostraram que o pico era o maior preditor da progressão da pressão melhor que a média e a flutuação em qualquer nível de pressão glaucoma de baixa pressão glaucoma de alta pressão depois que os americanos publicam como vocês veem aqui fica uma sequência de publicações 2010 2012 2012 2012 2012 2015 2016 todos mostrando que o pico é mais importante mesmo quando se usa monitorar a pressão a trigger fish a lente de contato que monitora a pressão a 24 horas por dia a pressão o pico de pressão e a duração do pico de pressão era o mais importante os dois últimos trabalhos publicados confirmando mais uma vez isso foi o do Roit Varma novamente pressão máxima é o fator mais consistente em prever a progressão da doença em qualquer nível de pressão que o paciente tenha isolada e o pai da flutuação que é o Capriola sempre falou de flutuação nós tivemos várias conversas sobre isso mas ele insistia que a flutuação era importante mas ele não tinha métodos de medir a flutuação na prática clínica que os progressores rápidos são aqueles que tem picos de pressão mais elevados e até hoje não existe um único trabalho que contradiga esses achados no webinar da World Glaucoma Association o professor Waireb chama a atenção que a gente perde deixa de detectar o pico pressórico em dois terços dos pacientes que fazem com que a gente acredite que 50% da perda taxonal ocorre em pressões em níveis fisiológicos então eu acho que não há dúvida que o pico pressórico é importante e nós temos que procurar esse pico pressórico porque senão nós estamos sendo coniventes com a progressão da doença é importante que se observe que 14% dos pacientes o pico que ocorre nas 24 horas é no mínimo 12 milímetros mais alto do que o pico que ocorre na clínica em medidas isoladas em vários dias e olhando isso eu me pergunto aquela afirmação da clínica a maio que 15% dos pacientes progridem para seguir a despeito de baixa pressão é um número bem parecido com o que foi relatado nesse trabalho e eu pergunto é isso ou é o pico que não foi detectado eles progridem com pressão baixa ou não detectamos o pico o outro fato importante é que os picos ocorrem fora dos horários do consultório em praticamente 52% dos casos e aqui vai uma outra pergunta extremamente importante os picos pressóricos em medidas isoladas deixam de ser detectados no mínimo em 48% dos casos porque o pico pode ocorrer às 4 da tarde no horário de visita mas o médico mediu às 8 da manhã e 52% nem ocorre no período de visita então vejam como nós estamos sendo conivente e não enfrentando esse problema de mudar o pico pressório que é sem dúvida o fator mais importante para a progressão até hoje pelo menos e entre todos os métodos como diz o professor Reza do Will's Eye em 2017 a prova de sobrecarga hídrica é a forma mais simples mais barata de se estimar o pico comparado com os outros de 24 horas e trigger fish e outros testes e ele não falou isso gratuitamente ele fez estudos e também se baseou em vários estudos mostrando exatamente a mesma coisa não só isso na publicação do tributo Will's Eye uma página inteira foi dedicada à importância da prova de sobrecarga hídrica então não é muito fácil negar a importância desse teste a gente sabe que é difícil fazer no consultório quando se tem muitos pacientes mas pelo menos os glaucomas moderados e avançados como chamei atenção aqueles que estão próximos de caminhar para a cegueira vale a pena fazer um teste para verificar o pico e tentar diminuir esse pico caso ocorra e com isso diminuir a chance de progredir a doença eu vou mostrar aqui dois casos um Brasil e outro nos Estados Unidos como é fácil um paciente ficar cego isso é muito comum esse paciente veio ao consultório para ouvir uma terceira opinião ele queria recuperar a visão do olho direito dele ele teve descolamento de retina foi operado duas vezes colocou óleo de silicone mas perdeu a visão devido ao glaucoma secundário com pressões acima de 60 o olho esquerdo relatado normal com pressões entre 14 e 18 segundo que ele me trouxe era um paciente que notava tudo bastante tenso e estava muito preocupado querendo recuperar a visão pelo que sofreu no olho direito o olho direito tinha percepção do luz o olho esquerdo era absolutamente normal nesses aspectos a pressão ocular no olho direito com timolóib risolamida mais bimatoprost era 22 e no olho esquerdo 18 milímetros sem medicação e aqui entra a importância daquele programa que eu criei chamado EDP Early Diagnostic Program olhem esse disco esse disco é um disco pequeno aparentemente normal mas ele tem uma palidez mais temporal ele se vocês olharem esse vasinho ele faz uma deflexão aqui em cima ou seja a escavação vai daqui até aqui ele tem uma zona beta que vai até a porção superior do disco e portanto no mínimo é um disco suspeito num paciente de olho único fizemos a prova de sobrecarga hídrica com uma pressão de 31 milímetros de mercúrio ora um disco suspeito com uma pressão de 31 merece uma investigação no mínimo ele é um hipertenso ocular cuja pressão chega durante o dia entre 28 e 31 milímetros de mercúrio e ele tem um defeito de campo inferior como vocês podem ver aqui reprodutível suspeito no HRT inferior defeito inferior no ACT como vocês veem defeito ou perda na espessura da camada complexo granular como vocês podem ver inferior então um paciente com 31 de pressão com defeito de campo defeito de nervo defeito de perda do complexo canilionário celular não há dúvida que esse paciente tem paciente tem não tem glaucoma e deve ser tratado nesse caso foi utilizado um análogo de prostaglandina e a pressão baixou pico baixou de 31 para o 18 e o que vocês estão vendo aqui é muito comum embora a pressão isolada baixe pouco baixou só 4 milímetros e não era 18 que estava deixando o paciente perder nervo e campo era o 31 o pico pressórico abaixa muito mais como vocês podem ver nos Estados Unidos eu gosto de mostrar esse caso porque é raro a gente ter casos nos Estados Unidos eu tenho dois ou três mas esse é bem expressivo bem ilustrativo e por isso eu costumo mostrá-lo o professor L pergunta ao professor X de uma importante universidade americana o que fazer com paciente de 83 anos com severo glaucoma normotensivo acuidade visual 20 e 200 no olho direito e 20 e 30 no olho esquerdo pressão no olho direito 10 7 no esquerdo em terapia máxima escavação total no olho direito escavação quase total no olho esquerdo e ele está perguntando o que fazer ele está tentando decidir se deve fazer uma trabeculectomia no olho esquerdo por causa da rápida progressão que esse paciente está tento para limitar a flutuação que ele não mediu mas ele imagina já que o paciente está progredindo com pressão baixa ele imagina que seja flutuação ou dar bastante vinho tinto para o paciente na expectativa de melhorar o fluxo sanguíneo o professor X sugere que ele faça o teste sobrecarga hídrica e poderá mostrar picos pressóricos em outras palavras a instabilidade do sistema de homeostase pressórica desse olho evidenciando que esse olho não tem capacidade de enfrentar os desafios ocasionando grandes picos durante o dia embora o professor X fizesse a trabeculectomia isso poderia ajudar a nós entendermos o caso e vejam que a pressão no dia no olho cego 20 e 200 legalmente cego era 13 foi para 36 e o olho esquerdo que era 11 que estava progredindo rapidamente foi para 32 e daí o professor X fala agora nós sabemos eu sugeriria você fazer a trabeculectomia e repetir o teste você vai ver que raramente vai subir a pressão não raramente vai subir muito pouco a pressão nesse olho e que realmente a gente vê como a Heloísa Maestrine chamou atenção no making decision de laucoma e quando a trabeculectomia está funcionando muito bem ela não só vê pressão como também a esclerotomia profunda como mostrou o Ricardo Paleta e seu grupo não podemos deixar passar em branco isso porque isso a gente vê com muita frequência e eu mostrei o primeiro caso lá no Brasil como isso poderia estar ocorrendo para levar para casa esse exemplo exemplifica pelo menos em parte porque alguns países do mundo tem taxa tão elevada de glaucoma normotensivo veja que nesse paciente se chamou glaucoma normotensivo severo e outros progridem com pressão normal em alguns lugares do mundo é muito comum você ter 20% de glaucoma normotensivo 20% de pacientes que progridem ou 15% como mostrou a clínica MAI com pressões baixas sem avaliar a pressão medindo 15 segundos de pressão segundo se o pico pressórico tivesse sido avaliado há alguns anos atrás provavelmente a cirurgia já teria feito antes sem o medo de ter uma maculopatia hipotônica porque operar um paciente com 7mm de mercúrio olho único tem que ter um pouco de coragem mas sabendo que o paciente tinha 32 de pico seguramente esse paciente já teria sido operado antes evitando a cegueira no olho direito e a grande perda de visão no olho esquerdo segunda mensagem para casa isso é fundamental nós temos que mudar o paradigma o americano espera piorar para tratar e aí é um caos nós temos que devido a irreversibilidade do dano glaucomatoso nós temos que estimar a possibilidade de progressão e tratar esse paciente antes que ocorra e não depois que ocorreu a progressão isso porque quanto mais danificado está o olho mais baixa terá que ser a pressão alvo do paciente e maior é o risco do paciente progredir pra cegueira o outro problema é que a fidelidade ao tratamento esse é do paciente mas nós temos uma partinha de culpa se a gente não explicar bem pro doente a importância de tratar bem e isso vem de encontro com o dia de hoje o dia do glaucoma que em vários lugares do Brasil tem se iluminado de verde tem se dado entrevistas a imprensa e nada mais correto do que fazer isso pra alertar a população da necessidade de usar colírios e vejam esse estudo mostra quando você usa um colírio isso é Estados Unidos 79% dos pacientes pingam aquele colírio naquele dia e 74% pingam no horário correto quando você dá 4 colírios só 51% usam os 4 colírios e só 40% pingam no horário correto pensando nisso eu escrevi eu acredito que seja o único livro da América Latina pelo menos do Brasil um livro pra leigos que chama Como Preservar a Visão que o Ivan Goldberg gostou muito do livro e conversando comigo resolveu baseado nesse livro escrever um pouquinho maior um pouquinho mais com detalhes um livro e foi publicado vocês vejam em vários idiomas como vocês podem ver aqui em Turco na Coreia do Sul americano isso daqui eu nem lembro mais o idioma que é espanhol e etc português então essa foi nossa contribuição inicial nesse aspecto nós fizemos contribuição num diagnóstico como vocês viram na contribuição do pico que nós fomos um dos primeiros a chamar atenção pelo pico e depois como usar o pico para tratar os nossos doentes e agora na parte educacional do paciente com glaucoma também fizemos parte da iniciativa da Abraga Rio de Janeiro com a doutora Isis Penino de iluminar o Cristo Redentor de verde isso é na semana do glaucoma mundial nessa ocasião inclusive eu trouxe o professor Bob Rich professor Robert Wireb e vários outros colegas americanos de renome que deram palestras nessa semana também participei lá no Rio no tirão de atendimento de pacientes para fazer checagem de glaucoma e também orientar os pacientes com glaucoma isso tem que ser repetido como está sendo repetido anualmente e agora sobre a supervisão do caixeta tem sido um verdadeiro sucesso também criei um vídeo que ganhou o prêmio internacional de vídeos para estimular a fidelidade ao tratamento esse vídeo no Brasil passou a semana toda na rede Kinoplex de cinemas em todo o Brasil e eu vou mostrar um minuto só de vídeo e vale a pena ser visto por algum motivo está sem som se vai o som foi agora lembrando que o glaucoma é caracterizado como o ladrão da visão no Brasil não Ou seja, não detectar o pico pressórico, porque nós estamos perdendo um tempo muito precioso no glaucoma. O tratamento do glaucoma tem que ser mudado. O diagnóstico tem que ser precoce e deve ser tratado. Eu vou aguardar com bastante expectativa a resposta dos colegas, da Clarice, do Emílio, do Sebastião, de todos os que são responsáveis pelo glaucoma azul, sobre aquela pergunta se você trataria seu olho se você tivesse pressão isolada de 24 ou mais, que tivesse menos de 60 anos ou 60 anos. Acho que o diagnóstico precoce e o tratamento precoce devem prevenir a doença. A pressão do paciente deve estar, pelo menos, na pressão pico-alfa. Aumentar a fidelidade através de monoterapia, baixo custo e poucos efeitos colaterais. Explicar para o doente com calma, com paciência, sempre que possível, o que pode ocorrer caso ele não use, sem assustá-lo, obviamente, monitorar o campo visual, o nervo óptico e os picos pressóricos de forma apropriada e lembrar que a terapia mais cara é aquela que não funciona. Para quem estiver interessado em saber um pouco mais sobre a prova de sobrecarga hídrica, esse estudo, aplicação da prova de sobrecarga hídrica no manuseio do glaucoma, um dos trabalhos mais download da revista, na história da revista, nesses últimos 20 anos. Também o editor George Hayley comenta esse trabalho, dizendo que a qualidade desses artigos publicados alavanca as pesquisas na disciplina de oftalmologia. realmente não está sendo usado só para glaucoma, está sendo para restaurar a coroide, o fluxo coroideu, a espessura coroideia, estudos de eletrofisiologia do olho, estudos de esterese, em vários campos. Então, esse teste que começou indo para o glaucoma abriu uma avenida de pesquisas em outras áreas da oftalmologia. Também fomos contatados para fazer um capítulo, um livro, pela Lambert, sobre a prova de sobrecarga hídrica. Vocês vejam aqui o professor Clement Pollen, dando palestra no Vietnã, sobre a prova de sobrecarga hídrica. O professor Kim Martin, ex-presidente da Ossão Mundial de Glaucoma, também já encampou. Quando você começa a fazer, você não para mais. O professor Aykamed, que recentemente deixou bem claro o que ele faz, até apresentou um caso usando a prova de sobrecarga hídrica no Making Decisions em Glaucoma. O professor Paul Lee, da Universidade de Michigan, fazendo um elogio ao teste. E aqui, para encerrar, eu fiz questão de apresentar o nosso próximo programa, que é um programa que teve uma repercussão internacional enorme, mas que vai ser lançado em primeiro lugar no Brasil. E aqui o spoiler, o primeiro spoiler, eu fiz questão de apresentar para os colegas do Glaucoma Azul. meu reconhecimento ao trabalho que eles têm feito em benefício da divulgação do conhecimento do Glaucoma de forma bastante clara, profissional e com coleguismo exemplar. do Glaucoma Azul o o o o o o Amém. Vocês vejam que são 50 maiores nomes da glaucoma do mundo que vão apresentar seus casos nesse grupo. Queria agradecer novamente a delicadeza do convite, a sempre a forma amável e carinhosa com que eu sou recebido no Glaucoma Zona. Muito obrigado. Professor Remo, fiquei com o privilégio de te agradecer por essa palestra e estou extremamente honrado de estar participando desse momento, que acho que é um momento único para todos nós aqui do Glaucoma Zona. A impressão que tenho quando vejo uma palestra desse nível, as suas palestras, é como se estivéssemos vendo um clássico de qualquer área, tipo uma obra de música, uma peça de música de Bach, Mozart, ou uma pintura de Caravaggio, Rafael, etc. Porque a gente tem uma alta expectativa que vai aprender muita coisa e essa expectativa sempre é alcançada. É uma palestra não só embasada, com muito conhecimento, com muita eloquência, com muito argumento, e principalmente com muita experiência. Nada é gratuito e, principalmente, não há obviedades na sua palestra, que é uma coisa difícil de a gente conseguir, na maioria dos casos. E nessa palestra em especial, eu queria destacar uma palestra extremamente instigante, que vai dar muito pano para debate para a gente. Como nós temos os nossos mestres aqui, doutor Homero e doutor Floremberg, nós vamos ter esse debate. Eu convido a todo mundo para permanecer no próximo debate, assim que a gente passar um vídeo institucional. E, mais uma vez, eu agradeço. Em nome de todo o Glaucoma Zoom, essa palestra é brilhante e, mais uma vez, é uma honra para todos nós participar desse momento. Obrigado. 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 Nós estamos sem som aqui, Clarice. Vamos lá. Nós tivemos um probleminha técnico agora aqui. Depois, Alberto, você podia auxiliar ali a Clarice, que na hora do lançamento existe um ícone que é compartilhar som. Por isso que não saiu som. E enquanto a Clarice arruma junto com o Alberto o vídeo, a gente vai já iniciar o nosso debate. Então, depois dessa palestra magnífica do professor Remo, antes de a gente entrar naquela pergunta que o professor Remo fez, uma pergunta difícil. Eu queria só explicar por que a gente fala o maio verde. Eu queria fazer essa explicação, porque tem muita gente que não sabe o motivo que a gente escolheu o verde como a cor do glaucoma. Segundo alguns fatos históricos, a palavra glauco tem um sentido do grego antigo de tom esverdeado. E era dessa forma que as pessoas, quando ficavam com o glaucoma muito avançado, perdiam a transparência dos olhos, ficavam com a córnea mais opacificada e tinham essa impressão, quando a luz batia os olhos, de um tom esverdeado. Ele não necessariamente quer dizer verde, mas ele quer dizer tons desverdeados. E oma também tem uma origem de olhos, então virou glaucoma. Em algumas línguas, a própria palavra glaucoma tem uma conotação de raiz fortíssima com o verde. Em alemão mesmo, se pode falar glaucoma, mas também se pode falar grinerstar, que quer dizer a estrela verde. Então, se tem essa raiz do verde em cima disso, e essa é a origem da história. E por que 26 de maio? Porque 26 de maio é uma lei, é uma lei nacional, uma lei federal, que foi editada em 2002, em que se comemora. E muitas pessoas, eu já vi, falam assim, pô, mas vocês vão comemorar uma doença? Não faz sentido isso. Não, a gente comemora, realmente, é uma data para se combater o glaucoma. É uma data comemorativa, é uma lei federal que se combate a cegueira pelo glaucoma, que é a segunda maior causa de cegueira, como aí o professor Remo falou, o doutor Alberto também comentou. Então, nós vamos agora começar o nosso próprio debate, com os professores Homero, Guzmão de Almeida e Sebastião Gronenberger. E, antes de chegar nessa pergunta, eu também queria só fazer mais um pequeno comentário, que todo dia devia ser dia 26 de maio. Veja como a mídia foi mobilizada por várias pessoas, por vários colegas, especialistas ou não de glaucoma, que mobilizaram as suas mídias pessoais para divulgar isso. Muitos pacientes vão ficar com mais informação, e o paciente bem informado é um paciente melhor tratado, ele entende melhor a dinâmica toda do processo do glaucoma. O suspeito de glaucoma é o paciente, como nós comentamos na semana passada, no curso Glaucoma Making Decision, da USP, é o paciente mais difícil que tem de se tratar, porque você não sabe se ele tem, de fato, glaucoma, e qual é a velocidade que esse paciente, se tiver glaucoma, ele vai ser conduzido à cegueira ou não, ou à doença ou não. Então, nós vamos começar o debate, e eu vou fazer, antes de chegar nessa pergunta do professor Remo, professor Homero e professor Sebastião Gronenberger, quais são os limites e quais são, até que ponto a gente pode realmente levar na prática clínica esses resultados todos do OHTS, que o professor Remo falou, o que vocês conseguem levar na prática clínica de vocês os resultados desse estudo, que realmente é um estudo muito comentado. Eu agradeço a participação, e vamos começar com o doutor Sebastião Gronenberger, que é o nosso aniversariante. Pode ser, professor Homero? A gente começa com o nosso aniversariante de hoje. Pois não, muito obrigado, Emílio. Inicialmente, eu queria agradecer a escolha do meu nome para ser um dos debatedores da palestra do professor Remo, Suzano, por sinal, uma palestra que dispensa qualquer comentário, porque é de um conteúdo de altíssimo nível, realmente. Então, o professor Remo tem contribuído de sobremaneira para o estudo do glaucoma, e isso é fundamental. Em relação a isso, eu queria dizer também que a feliz coincidência de fazer aniversário no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Quer dizer, eu que tanto lido com o glaucoma, é muita felicidade aniversariar nesse dia comemorativo de combate ao glaucoma. São as coisas da vida, realmente. Em relação a esse estudo do OHT3, o Remo comentou muito bem, quer dizer, um dos autores desse estudo, o primeiro autor, o Kesse, até falou que, será que ao longo do tempo seria bom tratar ou não os pacientes já começarem a fazer o tratamento, ou a doença, por ser uma doença lenta, poderia esperar mais tempo para iniciar o tratamento. Eu não acho correto isso, quer dizer, a medicina que nós devemos praticar, de um modo geral, é a medicina preventiva, e é isso que o professor Remo mostrou muito bem aí, quer dizer, nós não vamos esperar que haja lesão, principalmente haja dano funcional, se é que muito antes disso é um dano estrutural, como foi muito bem mostrado. Então, nós temos que procurar métodos, nós temos que procurar meios, como ele mostrou muito bem aí, por exemplo, o teste sobre carga hídrica, para diagnosticar precocemente a doença. Isso é o que deve ter sido feito. Eu queria falar mais só uma coisa, aproveitando o tempo, embora a conferência do professor Remo tenha sido basicamente sobre, ou estritamente sobre o glaucoma primário de ângulo aberto, mas não podemos esquecer que os três glaucomas primários, por se tratar hoje do Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, os três glaucomas primários, o glaucoma primário de ângulo aberto, que foi objeto da conferência do professor Remo, o glaucoma primário de ângulo fechado, e o glaucoma congênito primário, os três são os que mais causam cegueira, os que mais causam cegueira. Então, nós temos que envidar todos os esforços para diagnosticar esses três glaucomas precocemente e tratá-los o mais rápido possível, e com isso a gente evitar a inexorável cegueira que eles podem causar. Como que a gente pode prevenir esse glaucoma? Eles têm prevenção no glaucoma? Os três são glaucoma primário, quer dizer, nós não sabemos a causa do glaucoma. Em medicina, quando a gente fala que é primário, ninguém sabe a causa. Mas eles podem ser prevenidos, sim. O glaucoma primário de ângulo aberto pode ser prevenido com uma boa propedeutica. O glaucoma primário de ângulo fechado, nós já o prevenimos no olho contralateral com a heredectomia profilática. E o glaucoma congênito primário é um glaucoma que necessita de aconselhamento genético. Quantas crianças em institutos de cego são filhos de portadores de glaucoma congênito primário? Como a doença é autossômica recessiva, os pais têm glaucoma congênito primário, eles se casam e nasce a criança com glaucoma congênito primário. A princípio, era isso que eu queria comentar. Muito obrigado. Obrigado, professor Sebastião. Vamos chamar, então, o professor Romero para os seus comentários, professor Romero. Bom, mais uma hora. Estou cansado de te dar parabéns, viu, Romero? Estou me sentindo meio repetitivo. Mas, bom, suas palestras e essa realmente me reúnem mais um conjunto da sua batalha realmente para melhor cuidar do paciente glaucomatoso é digna de um ruidoso, de um ruidoso aplauso. Você é um cara diferenciado sobre todos os aspectos. Você é um... Eu te conheço desde sempre, você sabe disso. E você é um predestinado e determinado a desempenhar o seu papel de médico e de pesquisador e isso tudo. apenas... Eu queria comentar um pouco do que você abordou um pouquinho sobre o problema dos trabalhos multicêntricos, prospectivos, randomizados e o perigo que eles encerram quando você abordou a análise do... Imagina assim, tem um punhado de gente, tem um punhado de tempo, um punhado de coisa, mas tem um punhado de equívocos em vários momentos. Não estou dizendo especificamente desse, porque eu não analisei com profundidade como você analisou, mas vários outros trabalhos, porque ele pode ter falhas no desenho do trabalho, pode ter falhas na execução do trabalho e muito frequentemente falhas na interpretação dos resultados. Por vários motivos, até porque são seres humanos que fazem toda essa tarefa. e nós sabemos como ele se comporta às vezes inadequadamente aqui e acolá. A sua mensagem, por exemplo, de tratamento pre-cócica, na fase, vamos dizer, pré-perimétrica, eu acho que tem todo... Aliás, você fez aquela pergunta se trataria ou não? Eu vou deixar para o final, mas eu acho que não vou atrasar o início do tratamento, deixar para o final. Então, vou deixar para responder no final. Então, esperar, veja bem, nós temos um milhão de fibras. Nós temos que esperar perder meio milhão de fibras para surgir um defeito e ir no campo visual, qualquer que seja o campo visual, para falar assim, cara, é glaucoma, nós temos que começar a tratar. Poxa, perdemos um tempo precioso. Eu acho que nós temos que focar a nossa pesquisa, a nossa atenção, tudo, é nessa fase ainda de pé-perimétrico. Não há porquê, porque quando começa, como o senhor falou, quando a coisa vai morro abaixo, vai acelerando, porque cada vez menos fibras e cada vez qualquer pequeno desarranjo no controle do tratamento, mais perda acelera a perda de zona no glaucoma. Eu estou apenas para comentar um pouco, afinal, esse é o papel meu, além do aplauso, é te falar isso, o aplauso não é gratuito, eu estou sempre brincando, mas o aplauso não é brincadeiro, o aplauso meu é sério. E só para um último comentáriozinho, é de que o tratamento precoce é talvez tão importante, ou talvez mais importante que o tratamento precoce, na fase pré-perimétrica, é o diagnóstico precoce. Fato real, todo mundo cita aqui. Semana passada, eu atendi filha de uma colega nossa, médica, que eu operei há 10 anos atrás, a mãe de glaucoma, e a filha, 20 anos de idade, teve o seu glaucoma diagnosticado no ano passado, aos 19 anos de idade. Glaucoma em fase já final, em um dos olhos. Veja bem, uma mãe médica com glaucoma, história familiar densa de glaucoma, a filha, pessoal desclarecido, não vou citar detalhes maiores, não é o caso, não há necessidade, foi diagnosticado, veja bem, no ano passado, essa menina foi diagnosticada, e em um dos olhos, um glaucoma com escavação quase total, praticamente total. O poder da informação. Então, o diagnóstico precoce, não vou me estender muito mais assim, mas o diagnóstico precoce é informação, uma coisa que 24 horas pelo glaucoma tentou minimizar a falta de esclarecimento no geral, para o público em geral. Até para os médicos ou oftalmologistas, às vezes, cabe um pouquinho de informação adicional. E o resto, tudo mais, é importante. Só para finalizar, ainda tem, vocês não gastaram não, não é, Emílio? O que o Remo trouxe de tratamento, presente inicial ou não, guarda para mim, porque eu vou querer que me mediquem naquela proposta do Remo aí, no final. Não vai chegar lá, hein? Tá, então, tudo bem. Não só para finalizar, entra todos os aspectos, fidelidade ao tratamento, além da informação, acesso ao tomologista, pelo amor de Deus. A gente falar muito no nosso consultório particular, ou mesmo no nosso serviço ali da escola, e o resto da população. Nós estamos vendo isso aí, nesse momento aí de pandemia e tudo mais. E só para finalizar, vocês imaginam que bacana que é controlar a glaucoma? Você diagnostica pela manhã, dá a medicação e vê o efeito da medicação em outro momento, à tarde ou à noite, talvez alguma coisa assim. e você vai ver que sucesso, que médico fantástico você é, porque se tratar a glaucoma com uma medida e achar que está sendo cuidado, e eu acho que esse teste, eu sempre resisti a teste sobre a carga hídrica, o Remo nesse processo dele e de sedução que segue mundo afora, eu sou obrigado a respeitar as suas ideias e os seus trabalhos, viu, Ré? Então, parabéns pela palestra e parabéns pelo conjunto da obra. Muito obrigado, doutor Romero. Olha, eu estou sentindo... Aí vou tratar, hein? Eu quero, hein? Calma, não chegou lá ainda. Eu estou sentindo o professor Romero e o Sebastião tímidos hoje, porque eles falam mais, vocês não acham não. Hoje é aniversário dele. Eles estão tímidos. Mas eu queria, então... Pois não, professor? Eu posso falar mais, sim. Pode, mas não deixou... Mas então eu vou iniciar uma outra parte do debate aqui. O professor Remo, ele fez um comentário interessante sobre que a maioria das pesquisas envolve aparelhos, envolve terapias e tal. Eu queria perguntar ao professor Remo e aí estender para o Kronenberg e o doutor Romero. Como que seria, na ideia de vocês, qual seria a melhor maneira de a gente realmente envolver mais o paciente nesse processo todo? Ouvir as demandas dos pacientes e dos seus familiares. Até que ponto que não vale a pena a gente começar a investir mais em educação aos pacientes também. Não só aos médicos, não só nos equipamentos, que realmente isso é tudo importante. Porque, afinal de contas, embora a gente foque no nervo óptico, na pressão, no campo visual, mas a gente trata até da pessoa, não é do olho só necessariamente. E eu encerro só comentando o seguinte, quando a gente opera glaucoma congênito, eu sempre comento isso para os residentes, para os férios que estão comigo, eu falo assim, quando aquela cirurgia sai lisa, bacana, bonita, a córnea já fica boa, e eu falo para eles, olha, você, a pessoa que operou do meu lado, a gente mudou a vida dessa pessoa. Porque um glaucoma congênito estava fadado a ter problemas mais sérios. Então, eu queria saber, começar com o professor Remo, depois o Proneberg e o doutor Romero, qual que seria, na experiência de vocês, que são três gigantes da glaucomatologia, seria a dica, a sugestão, a proposta para a gente envolver mais os pacientes dentro da nossa área da ciência mesmo? Bom, em primeiro lugar, Romero, Sebastião, muito obrigado pelas palavras. Você sabe que não existe prazer maior do que conversar com pessoas inteligentes e sinceras. Sinceras porque você me elogiou, senão não ia ser sincero. Olha, nós temos uma vida linda. Eu sei que você não gosta, mas é tudo bem. Vamos ter uma vida linda. Não, brincadeira. Vamos ter uma família. Vamos estar juntas e quando as coisas duram por tanto tempo, é que elas são verdadeiras. É, lógico. E respeito à pergunta, eu acho que, eu entendo que num consultório de alto tráfico de pacientes, é difícil você conversar com os pacientes. Eu entendo. Mas nós não estamos aqui pra dizer o que vai ser feito, por exemplo, num lugar que não tem equipamento, que não tem. Nós temos aqui pra transmitir o que é o ideal e cada um se adapta ao ideal da forma que pode, fazendo o que a gente deve sempre fazer o melhor de nós. Eu acho que é esse o objetivo. Então, nos meus pacientes, eu converso com o paciente, eu mostro o campo visual, eu mostro o nosso CT, eu falo da pressão, eu aviso se ele tiver familiares, principalmente diretos. eles precisam sempre falar que o pai ou a mãe tem glaucoma e recomendo voltarem em breve. E abro pra eles discussão. Tem paciente que fala, doutor Renan, o senhor cuida de mim, não precisa falar mais nada, não quero saber nada. São poucos. Mas a grande maioria faz algumas perguntas e eu respondo. Eu acho que como tem a educação pública, que a gente tem que dar, como está sendo feito atualmente, com os vários projetos nesse dia e nessa semana, mas tem a educação individual e nós devemos estar prontos para receber as perguntas do paciente. Não fazer cara feia quando o paciente pergunta, a gente tem que fazer uma cara agradável. Tem paciente que pergunta pra mim, mas eu não tenho perigo de ficar cego? Eu falei, não, se o senhor tivesse perigo de ficar cego, o senhor iria me olhar e me ver preocupado. Eu não estou preocupado, mas eu só vou ficar preocupado se o senhor não fizer o que o senhor tem que fazer. e daí estabelece uma conversa com o paciente. Tem que ser amigável, tem que ser uma conversa não de chefe para empregado, não de superior para inferior, mas uma conversa de pessoas iguais. Professor Baixão. Pois é, eu concordo plenamente. Eu alenquei aqui alguns fatores que eu gostaria de abordar em relação a essa conferência do professor Remo, por que as pessoas ficam cegas por glaucoma. É só para reforçar, já que nós estamos no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Então, no meu ponto de vista, primeiro, porque o glaucoma primário de ângulo aberto é uma doença lenta e assintomática, todos nós sabemos, quer dizer, leva anos, às vezes, para aparecerem os problemas que são irreversíveis. então, em relação à doença, é a lentidão e a falta de sintomas. E todos nós sabemos que, em geral, a visão central é a última a ser comprometida. Então, é uma doença traiçoeira. O paciente perde, ele está perdendo campo visual, às vezes, lateralmente, e um percentual grande de pacientes fica com a visão central para ser comprometida por outro. Agora, tem também o problema, aí foi problema relativo à doença. Relativo ao oftalmologista, e como nós estamos no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, eu vejo que nós podemos, e a Sociedade Brasileira de Glaucoma está fazendo isso com muita maestria, nós devemos preparar mais os médicos, os felos, no sentido de evitar que eles deem, que haja falso positivo e falso negativo. Pacientes deixam de ser diagnosticados por glaucoma ou por falta de conhecimento adequado da doença pelo próprio oftalmologista, às vezes, pelo próprio oftalmologista. E o falso negativo é ruim, é péssimo porque há uma ausência do diagnóstico por falta de um exame minucioso, quer dizer, é necessário fazer um exame minucioso a partir da anamnese com todos os outros exames, fazer uma boa agonioscopia que muita gente nem faz, nem faz, e aí os outros exames que todos nós sabemos aí que já foram falados, avaliação rigorosa da pressão intraocular, do disco óptico, exame de OCT, campo visual e assim por diante. E outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que a gente vê o seguinte, o professor Remes citou aí o problema de medida da pressão intraocular. Eu vejo que muitos colegas, às vezes, medem a pressão intraocular com tonômetros totalmente inadequados, quer dizer, o tonômetro, o padrão ouro é o tonômetro de Goldman, mas tem gente que usa no consultório ou na sua clínica e dá o diagnóstico de glaucoma, um falso positivo, usando um tonômetro de A ou outro tipo de tonômetro. Vocês viram que recentemente nós fizemos um trabalho com glaucoma congênito primário mostrando que as medidas com o tonômetro são totalmente diferentes das medidas com o tonômetro, hand-held, da plantation tonômetro. está certo? E aí vem mais um aspecto em relação ao paciente, em relação ainda ao oftalmologista. O professor Remo salientou muito bem, é muito importante uma, feito o diagnóstico, uma boa relação médico-paciente. Eu, particularmente, eu explico ao paciente ou procuro explicar o que é a doença glaucomatosa. Eu falo logo para ele, olha, a minha obrigação com o feito o diagnóstico, o meu papel é impedir que haja progressão da doença, porque a doença já está estabelecida. Eu não vou ter jeito de retroceder na doença, mas eu vou ter jeito, dependendo da colaboração do paciente, da explicação que a gente dá sobre a doença e o tratamento adequado, o paciente colaborando também com a fidelidade, nós vamos procurar manter a doença estável. Isso já é um grande ganho, porque, e lá no serviço de glaucoma, que agora é chefiado pelo professor Alberto, que me sucedeu, eu sempre, eu deixei como tarefa o seguinte, olha, não vamos deixar o paciente, o estado do glaucoma passar de moderado para avançado, no máximo, chegar até moderado, porque avançado já é fim de linha, avançado é fim de linha. E, em relação ao paciente, a fidelidade ao tratamento, isso é muito, é fundamental, todos nós sabemos, e um adequado follow-up, quer dizer, se o paciente não voltar, é porque não houve uma boa relação médico-paciente, ou ele não entendeu bem a importância do tratamento adequado. E, por último, outros fatores que são a falta de correto diagnóstico diferencial, quer dizer, às vezes o paciente tem um glaucoma e o médico diagnostica como outra coisa, como uma neuropatia ótica que não seja glaucomatosa, uma coisa desse tipo. Então, a falta do, além do que, é o seguinte, uso de tratamentos clínicos ou cirúrgicos inadequados. Vocês viram que recentemente foi publicado um trabalho dizendo que propagando, numa revista que não está nem no PubMed, não está no PubMed, numa revista chamada Terminologies in Ophthalmolis, falando que a cirurgia de catarata pode baixar a pressão, pode tratar glaucoma. É um absurdo o negócio desse, quer dizer, até a aceitação de um trabalho desse. Basicamente, era isso que eu tinha que comentar. Muito bem. Acho que esgotou bastante. Professor Romero, você quer fazer algum comentário em cima daquele assunto inicial, que era a relação... Sobrou, eu nem lembro. Sobrou pouco. Pois é, estou tentando. Sobrou pouco para mim, mas eu vou tentar dar uma mensagenzinha só. Eu acho que tudo, mas eu estou brincando, e enfatizou realmente talvez uma das coisas mais importantes e que depende do médico, de nós, que chama-se relação médico-paciente. Sem uma boa relação médico-paciente, toda essa teoria, todos esses frufus, esse negócio, não funcionam. Simples assim. mesmo em serviço público, se não houver minimamente um contato para que o paciente entenda o que está acontecendo com ele. Não adianta o doutor todo bacanão tudo, dizer palavras estranhas, etc. Tem uma coisa que só para rememorar, que eu queria, só para encerrar, que é o de George Space, que logicamente nós conhecemos, e que ele fala sobre a importância da anamnese. Ele fala assim, cara, ouça o paciente. Eu sei que você está às vezes preocupado, mas ouça o paciente, porque sabe por que você deve ouvir o paciente? É porque o paciente está tentando te contar o diagnóstico. Isso assim. Então, é mais ou menos isso. Se o conjunto de cases do paciente, a história do paciente, em muitos momentos, nos vão fazer como o Cronenberg está falando sobre os diversos tipos de glaucoma, sobre a história familiar, sobre tudo. Olha o mundaréu de informação que nós obtemos conversando com o paciente. E olha o mundaréu de informações de benefício que nós podemos obter informando e comunicando com o paciente. Eu acho que é só isso. o Cronenberg pegou um pouco no meu tempo. Eu queria a Vilma, estou vendo a Vilma, se o Remo nos permitir. Eu gostaria de... Não vi a opinião da... Sinto muito, mas eu sei que não iria passar despercebida. Eu queria... É um prazer que você está aqui no Glaucoma Zoom. Né, gente? Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Eu entrei aqui só para assistir, mas aí a gente vai começando a ficar mais velho, mais participativo e o pessoal vai chamando. Como é que é, Clarice? Dama da Glaucoma, né? Então, a gente acaba ganhando voz. Muito obrigada, Homero. Bom, eu achei a palestra bastante clara, né? Eu a conheço há algum tempo e acho que joga a luz sobre vários fatos importantes e eu acho interessante porque aqui a gente tem 60 participantes que estão aqui provavelmente porque são pessoas muito interessadas no Glaucoma e pessoas que têm provavelmente uma aceitação do que nós estamos dizendo a elas muito grande e podem ser nossas vozes lá fora. Então, eu acho que essas pessoas que estão aqui devem ser extremamente empolgadas a levar esse conhecimento para os pacientes porque nessa campanha toda que a gente fez agora do 24 horas pelo Glaucoma o grande enfoque foi levar conhecimento para a população. Eu sempre brinco que gostaria que as pessoas soubessem quanto é a sua pressão intraocular assim como elas sabem quanto está seu colesterol e a sua glicemia. Então, as pessoas precisam estimular isso. A gente sabe que há uma certa negligência no exame da pressão e do nervo óptico então a gente quer que os pacientes pressionem indo às consultas perguntem quanto está a sua pressão perguntem como está seu fundo de olho. Dr. Hemel um dos livros dele chamou atenção para isso e eu acho que essa questão ela é bastante relevante. A gente precisa fazer isso pelos pacientes. acho que essa seria uma das nossas maiores contribuições fazer com que a população soubesse que glaucoma existe acho que é a primeira. Paralelo a isso a gente deve ter um trabalho junto aos nossos colegas oftalmologistas para que eles se apropriem mais dos nossos conhecimentos das nossas guidelines para que eles andem conosco. A gente eu não sei nada de refrativa comparado a um especialista daquela área e gostaria de contribuir com eles com o mínimo em relação ao glaucoma uma vez que os pacientes deles também podem ter. Então a gente precisa compartilhar conhecimentos e eu acho que essa integração ela é extremamente importante. Acho que a gente precisa buscar estar mais próximos às outras sociedades filiadas. E se apesar do momento eu vou jogar só uma pergunta de volta para o doutor Remo porque fruto dessa questão toda de ser hipertenso e de ter fatores de risco para converter a glaucoma surgiu a calculadora de risco que já foi fisicamente entregue nos nossos consultórios e hoje em dia ela está disponível online. Então eu queria ouvir sua opinião a respeito da utilização de calculadora de risco. A resposta minha agora o Homero e o Sebastião e o Emílio vão responder primeiro se eles tratam os olhos deles com pressão de 24 horas. Eu acho que se eu podia responder brevemente se eu não entrar em conflito com a nossa pergunta final porque eu estou querendo agora começar realmente a entrar para a pergunta. Eles não combinaram antes, gente. Tem que combinar antes como é que a coisa funciona. Não, mas ao vivo dá mais emoção. Brincadeira, brincadeira, o Emílio. Não, mas obrigado doutora Vilma pela participação. A Clarice chamou, ficou atenta à participação da doutora Vilma. Mas, professor Ramos, o senhor quer fazer um comentário da calculadora? Eu posso fazer. Eu acho que a meu ver, eu já vou faltar uma resposta da minha opinião. Isso é diversidade de opinião é uma das belezas do ser humano. Lógico, lógico. eu seguiria o que o Demaí falou quando, se eu não me engano, foi a Anne Coleman numa reunião na França que eu estava no painel e perguntou para o Demaí, Demaí, você tem 200 pacientes, tem 200 colegas assistindo a essa palestra do Number Needed to Treat. Eu acho que vocês lembram que foi tão ventilado, os mais antigos devem lembrar, tão ventilado e desapareceu, ninguém fala mais. Acabou. Porque estava totalmente errado, como vocês viram no ONTS. O ONTS estimou mais o Error Manifest Glaucoma Trial que 1 em 80 ficariam cegos em 20 anos. Vocês veem que não é isso, é muito mais, ainda mais na 15% ficar cego em 6 anos. Então, precisa tomar cuidado com esse critério. O calculador de risco serve para as pessoas, colegas, que não têm a menor ideia do glaucoma. ele pode dar uma ideia para o paciente, mas como é que ele vai medir a escavação se ele não sabe medir a escavação? Como é que ele vai medir o PSD se ele não sabe o PSD? Como é que ele vai controlar a pressão? Aquela pressão está naquele momento, naquele valor e outro momento está completamente diferente. Então, o calculador de risco é uma coisa bem, vamos dizer, americanizada numa tentativa de matemática, colocar em uma habilidade em números um risco que é muito superior ou muito inferior ao que a calculadora dá. Eu não uso nem vejo porque eu acho que a nossa experiência, a experiência de quem vive e lida com glaucoma com mais de 20, 30 pacientes por dia de glaucoma supera qualquer estimativa da calculadora. E o Demai perguntou, quando a Ancol perguntou para ele, qual seria, se você estivesse nessa plateia de 200, qual seria o número necessário que você trataria os colegas que estão aí? Ou seja, ele falou, se eu estiver nessa plateia e você me dizer que um vai ficar cego, eu trato todo mundo. Não se pode pensar em epidemiologia quando você vai ficar cego. Isso é um, você tem que individualizar o problema, a meu ver, e tratar o paciente antes que ele fique cego. Pensar em números, você me deixou lá 185, 930 pacientes ficaram com glaucoma moderado para severo e alguns ficaram cegos, outros eram submetidos à cirurgia porque a glaucoma ficou avançada demais, seguidos cada seis meses segundo o trabalho pelos médicos. Onde está a competência disso? Imagine se eu falo para o paciente não vou tratar e vai em frente. Eu trataria. A minha resposta por meu olho, medida isolada, 24, eu trato. Eu também trato. Pois é, mas calma lá, vocês estão queimando o fio, vocês estão queimando a largada aqui. Agora eu vou chamar aqui a pessoa que manda aqui no Gocomazum, que é a doutora Clarice, nós só obedecemos, todos sabemos disso. Clarice, então, ali no seu comentário, a gente já vai entrar na pergunta. Então, veja bem, a pergunta do professor Remo. Vou imaginar que é você, pressão de 24, 32, menos de 60 anos e 100 fator de risco, baseado no que você sabe, baseado na sua experiência, no que a gente debateu aqui, você trata ou não trata? Então, seus comentários vão para a pergunta e na sequência eu já vou chamar o Roberto Teixeira. Viu, Roberto? Já se prepara aí. Vai lá, Clarice. Professor Remo, sempre brilhante, parabéns, parabéns pela palestra, embasada, só tenho a agradecer ao senhor por ter nos prestigiado hoje. Acho que a educação continuada dos nossos pacientes é importantíssima, até em serviços de SUS, como nós temos, com muitos pacientes incluídos no programa de glaucoma, uma coisa a se pensar com vídeos institucionais na recepção ou até um residente, uma funcionária para explicar para esses pacientes na recepção o que é glaucoma, a importância de tratar, é muito difícil a gente tratar uma doença sintomática, como lidar com isso, como é que explicar para o paciente que ele tem que tratar e que ele pode perder a visão. Até fora, os últimos vídeos da sociedade brasileira foram muito bons, mas até então o paciente não entende o que é, não vejo mancha preta aqui, o que é aquilo? Então é muito complicado. Agora com o OCT, com a difusão do OCT, acho que a gente vai ter sim, qual é a importância desse OCT no diagnóstico precoce, junto com a pressão, com uma análise correta do nervo óptico? A gente não pode passar rapidamente para o oftalmologista, não pode passar rapidamente pelo nervo, ele tem que examinar com cuidado, imidriase. E qual é a importância desse OCT? A educação do oftalmologista hoje, quantos pacientes a gente vai receber tratados por falso positivo pelo OCT? Então acho também isso muito importante. E em relação à pressão, é o que a gente pode tratar, o que eu posso mexer no meu paciente é com a pressão. Então se eu estivesse com pressão de 24, em T2, eu me trataria. Muito bem. O Dr. Roberto Teixeira, que é um dos editores do nosso canal. e o Mílio, pois é, só um comentário, aproveitar o Dr. Remo, o Cronenberg e o Dr. Romero, algumas coisinhas que eu queria salientar. Primeiro, o que o Dr. Romero também já abordou, e o Dr. Remo também, que reforça mais o pensamento, é que os estudos multicêntricos, a evolução do conhecimento científico é importantíssima para a gente, não tem como negar. Mas houve um tempo que a experiência clínica, o conhecimento do dia a dia ficou relegado a um plano. E agora, com a opinião do Dr. Remo, do Dr. Romero e de várias outras pessoas, parece que a gente está conseguindo procurar um equilíbrio. Porque, como o Dr. Remo salientou, os estudos, o Dr. Romero também, os estudos, multicêntricos, caríssimos, etc., vivem numa realidade que não é a nossa. Eles tratam média, ninguém trata média de paciente, eu trato um paciente que pode estar no extremo inferior ou no extremo superior dessa média desses estudos. Então, eu tenho que usar esse conhecimento a nível pessoal, não a nível epidemiológico, como se suporia. E outra coisa é o seguinte, que na aula do Dr. Remo, duas coisas que eu gostaria de salientar, que me chamaram a atenção, o exemplo que ele deu de um paciente, um paciente de 83 anos, que estava evoluindo. E que, hoje em dia, ao longo do tempo, a gente sempre ouve falar da diferença entre tratar o paciente jovem e o paciente doze. Eu queria até saber da opinião do Dr. Remo, do Dr. Américo Meimberg, se eles consideram a idade um fator benéfico ou perigoso para esse paciente, ou em outras palavras, um paciente muito idoso, ele merece o mesmo tratamento de glaucoma que um paciente jovem, que é uma questão que, às vezes, surge nos debates, etc. E, finalmente, quanto à pergunta, eu não preciso nem do teste de sobrecarga ísico para tratar a minha pressão se ela tiver 24. Não tem dúvida. E só para completar, outra coisa, outro detalhe que eu queria salientar da aula do professor Remo, que é o seguinte, a adesão, a fidelidade do paciente é importantíssima. Não tem dúvida quanto a isso. Mas eu acho, e eu senti na aula do professor Remo também, que, às vezes, isso surge como uma muleta para quando o tratamento não está evoluindo bem. Ou seja, a gente joga para o paciente a responsabilidade que, às vezes, é nossa. Às vezes, a gente é que não está fazendo o método propedeutico adequado para detectar aquela progressão. E a gente, às vezes, fala, o paciente não está usando polir direito, está esquecendo, o acompanhante não usa, etc. E, mais uma vez, obrigado por participar dessa sessão. Eu acho que foi uma sessão histórica e muito gratificante. A gente tinha aí mais de 100 pessoas assistindo durante a palestra, né? Ainda tinham mais alguns, muitos lá no YouTube. E muita gente comentando no chat. Depois é possível olhar lá, professor. E está faltando aí o Alberto, doutora Vilma, para responder a pergunta. Pressão de 24 e 32. Vocês se tratam, Alberto, doutora Vilma? Vamos chamar a Vilma, porque o Alberto está lá no Mineirão, né? Ah, você está aí? Você consegue falar aí? Estou. Consegui chegar. Porra! Parabéns, Alberto. O professor Remo, aula excelente. O meu tropeiro lá, Alberto? Não, não deu tempo, não. Vai ficar para a próxima. Não deu, não. O professor Remo, excelente aula. Parabéns, né? Acho que, como o Emílio disse no início, é um evento de gala que eu tenho a plena certeza que ele vai realmente marcar. Está lá no YouTube e a gente precisa fazer todo mundo realmente que quer tratar a galcoma, que quer os residentes, os felos, mesmo os oftalmologistas gerais, eles têm obrigação de assistir lá essa aula no YouTube e agradecer também o professor Omer e o professor Cronenberg, nosso aniversariante do dia. Como o professor Remo falou, vamos ser um pouquinho polêmico. 24 ainda não trato. Eu realmente, para você ter uma ideia, eu faço mais OCT em mim mesmo do que meço a minha pressão. Eu faço OCT semestral, o dia que eu estou, geralmente um sábado. Geralmente faço campo, mas o campo eu tenho feito esporadicamente. agora eu acho que realmente o 32, eu acho que talvez, eu não cheguei a ver, algumas pessoas me disseram que o pessoal lá no Will's Eye que acompanha pacientes com 32. Acho que 32 é meio muito. Eu acho que você foi em cima do que eu considero que seja o meu limite. Entendeu? Até 24, eu ainda acompanho, mas assim, eu acho que a gente precisa incutir também, que a gente precisa tentar dar esse acompanhamento dos pacientes da maneira adequada. É muito o que o professor Homero falou. Então, se existe uma reserva técnica, vamos dizer assim, de células ganglionárias, a gente precisa detectar que essa reserva, ela está se esgotando logo no início. Ela se esgotando, não, mas começando a alterar. E eu acho que, até uma pergunta que está aí no chat do Zé Aloysio, o campo visual realmente, na maioria dos casos, ele vai demorar um pouco para pegar essa perda. Eu acho que é o OCT, de segmento, de follow-up, pessoal. Então, assim, eu acho que a Vilma está aqui, eles, mais uma vez, parabenizaram ela e a equipe. O OCT entrou, foi uma revolução. A minha prática clínica diária, ela mudou. Então, assim, o Emílio viu, sábado eu estava lá fazendo propedeutas, porque a gente precisa disputar o aparelho de OCT com os colegas da retina, então eu tive que abrir a agenda extra, porque agora realmente a demanda de OCT, ela aumentou. Antes a gente realmente, o paciente às vezes questionava, às vezes falava, é, realmente, é caro. Então, a gente segurava um pouquinho. Agora a gente tem feito em cima do que foi discutido, a gente tem solicitado, mas eu acho que a gente precisa, já temos literatura para a gente tentar partir. Eu acho que esse grupo aí que conseguiu isso, a gente não vai dar descanso para eles e a gente se coloca à disposição. Mas a gente precisa realmente fazer o OCT de monitoramento, de segmento, de follow-up, entendeu? E com ele, sim, a gente detectar, né, se esse paciente de 24, se ele está com o OCT dele estável, né, a gente faz zero, seis meses, um ano, um ano e meio, a gente vai vendo a detecção, entendeu? ou se esse paciente, ele realmente começa a apresentar uma perda, essa perda no início, ela nem vai dar no campo visual, mas sim no OCT. Aí a gente entra com o tratamento, porque a gente tem que pensar o quê? Esse paciente, uma vez tratado, se ele realmente, né, ele tem uma perda, né, já confirmada, esse paciente nunca mais ele vai deixar de tratar, ao passo que, às vezes, o suspeito, ele sendo corretamente monitorado, né, o suspeito, o hipertensio ocular, e ele apresenta esses 24, entendeu? E a gente acompanhando, ele não, ele tá estável, entendeu? A gente vai manter essa conduta. Agora, óbvio que a gente tem, claro, todos nós temos os nossos limites, aí eu acho que, assim, mais do que 24, realmente, aí sim, eu trato, aí em mim e nos outros. Tá, lógico. Bem, eu vou, antes de passar a palavra final para o professor Remo, eu vou pedir, então, embora o professor Sebastião já queimou a largada, mas eu vou chamar de novo para você responder a pergunta, e a doutora Vilma, só que antes de você, professor, eu vou chamar a professora Vilma, mas aí eu queria, assim, respostas, assim, um pouco mais concisas e um pouco mais breves em função do nosso tempo. Então, professora Vilma, a Vilma tá aí? porque o Homero caiu aqui. Estou. Aqui. Professora Vilma, então paciente, ou melhor, não é nem o paciente, é você, 24, 32 de pressão, menos 60 anos, sem fator de risco, a flor do seu conhecimento, da sua expertise clínica, você trata ou não trata? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas não dá para deixar de colocar alguma contextualização nessa história. O que a gente faz com a gente mesmo não tem um viés danado quando a gente vai transpor isso para os nossos pacientes? Por quê? O primeiro deles é que eu tenho consciência do risco. Então, vamos supor, como o Alberto falou, eu tenho 24 e opto por não tratar, porque eu não tenho lesão. Ou seja, eu sou capaz de fazer retinografia, eu sou capaz de fazer OCT, eu tenho acesso e eu faço isso de forma regular. Eu posso decidir que eu quero ter perda de fibras nervosas para começar a tratar. Agora, como é que eu vou saber isso do meu paciente? É difícil a gente saber se o paciente realmente vai voltar na data que eu estou estipulando. Então, existem outras questões. Existe o acesso financeiro, existe o acesso pela compreensão, existe uma porção de limitações. Então, de forma geral, eu acredito absolutamente no cálculo. O number of need to treat é um fato matemático, eu não tenho o que discutir. Do ponto de vista epidemiológico, se a gente está falando do país onde tem que se dispor dinheiro com esses pacientes e eu tenho certeza que eles não têm lesão, a gente tem que parar para pensar nisso. É uma questão de risco-benefício. Agora, individualmente, o cenário muda. É muito parecido com a história da eridotomia. Faz ou não faz eridotomia? Uma coisa é populacionalmente, outra coisa é individualmente. Então, diante de um indivíduo, considerando os fatores de risco dele, eu opto ou não por tratar. Eu não ficaria confortável em ter 24 de pressão sem tratamento. Obrigado. Essa é a diferença do mundo ideal e do mundo real. Tem isso também. Professor Sebastião. Gente, eu saí do ar e agora a Clarice me tirou também o vídeo. Ela vai arrumar aí. Professor Sebastião, poder de síntese. Vamos lá. Sim, eu vou sintetizar. É o seguinte, eu acho que o Alberto tem razão se ele pode acompanhar o paciente com a OCT. Veja bem, mas no passado eu aprendi, nós não tínhamos, não havia chegado a OCT e lá no serviço de glaucoma uma pressão de 25 para cima não era nem feito curva diária de pressão. A gente já começava a tratar. Já começava a tratar. Até porque os pacientes lá são carentes e às vezes têm dificuldade para retorno, para voltar. Quer dizer, nós sentimos mais seguro e quem garante que esse 25 de pressão, isso é uma medida isolada. Quem garante que ele não tem um pico noutra hora? Quer dizer, então, nós preferíamos, veja bem, eu estou colocando que o Alberto podendo acompanhar com o OCT, tudo bem, mas eu, no nosso serviço, antes de OCT, a gente preferia pecar por excesso do que por omissão. Obrigado. Professor Romero, e a sua resposta? Eu perdi a conexão, vou te contar o negócio. A gente já está acostumado com isso aqui. O pessoal lá no Mineirão estava melhor que o senhor. Essa perda de conexão só a gente já está habituado. Manter a conta em dia não é fácil. Minha pergunta, professor Romero. 24, 32, menos de 60 anos, sem fator de risco. O senhor trata ou não trata? A pergunta do Remo? Isso. A gente já está no finalzinho aqui, antes de passar a palavra do final para ele. de ser o segundo do Remo, sob pressão acima de 24, só para fazer uma brincadeirinha, eu trataria um dos olhos. Como primeiro, de repente, eu trataria um dos olhos. É brincadeira. Mas eu acho que não é tratar linearmente todo mundo acima de uma determinada pressão, porque aí, realmente, overtreatment, que é o tratamento excessivo desnecessário, também causa danos às pessoas. Não cabe aqui agora sobre mais diversos aspectos. Então, eu acho que sim, em caso de dúvida, eu trataria. Não linearmente, mas dentro de certos critérios, eu prefiro, porque antigamente tinha muito esperar defeitos de campo visual para começar o tratamento, eu acho uma decisão tardia. Mas, eu pergunto do racional de vocês, que andar evoluindo sem a minha presença, mas tudo bem. Bem, então, a gente tem aí duas condutas, que são duas condutas que realmente existem, são duas condutas viáveis. Então, existe o ponto e o contraponto, existe o contraditório em cima disso tudo. e aí, a gente já vai entrar então agora na parte final do nosso debate. E aí, essas respostas que o senhor ouviu, doutor Remo, qual que é a sua opinião em cima disso e o que você leva em consideração desse debate e dessas duas situações, de tratar e não tratar? São respostas bastante válidas, cada um com a sua experiência e projetando o seu conhecimento em si próprio. Por isso que eu perguntei em si próprio e não generalizei isso. Mas, se você me fala que, você me fala, não, os trabalhos mostram que um em cada seis pacientes, igual a como ficam cegos tratados, isso são todas estatísticas, todas, até agora, até da clínica Maio, se você me mostra que, para ficar cego de um glaucoma severo para um glaucoma para cegueira, são sete micras de perda e o OCT tem uma resolutividade de cinco micras, se você me fala que de moderado para severo leva sete micras e se você me fala que associado à perda de campo visual, que é uma métrica péssima da função visual, eu sempre falo isso, quando você vê alguma coisa, você transmite um número enorme de informações para o seu cérebro, você não leva para o seu cérebro branco sobre branco numa perimetria, você leva emoção, você leva percepção de movimento, você percebe uma porção de coisa e tem vários trabalhos que estão começando a desconfiar disso, mostrando que você reconhece menos as pessoas, você lê mais devagar e isso você adiciona a um paciente que já está ficando idoso e então depois fala que o paciente não enxerga, não reconhece, não sei o quê, porque ele está com idade, não, está com idade mais que o glaucoma que tirou isso. Então, além disso, a pergunta do Roberto é muito boa, que a gera sobre se eu vejo pacientes com idade diferente do paciente jovem, não, depende muito do aspecto do nervo, auto-severidade, expectativa de vida, etc., mas a pressão ou a idade é considerada um fator de risco, mas é um fator de risco por quê? Porque ele fica mais susceptível à doença ou é porque ele sofreu efeitos deletérios da doença a vida toda e foi perdendo, 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 não detectado e quando detectou é um fator de risco porque sobrou pouca fibra nervosa. Essas respostas não existem ainda, sem contar que pressões altas no paciente idoso favorecem também trombose de veia central e outros problemas. Então, se você pergunta para mim por que foi a minha resposta, porque uma pressão isolada de 24 pode ser um pico de 32 na prova de sobrecarga hídrica. Independentemente disso, eu prefiro pingar um colírio uma gota por dia, um timolol, uma gota por dia que me baixe a pressão, que é mais fácil que escovar o dente, mais fácil que pentear o cabelo e me sentir mais protegido desde que baixou a pressão, do que ficar enfrentando o dia todo a pressão de 24, ficar fazendo OCT, etc. Mas isso é a minha opinião. Como eu mostrei também, você tem que perder 30% para se transformar num glaucoma pré-perimétrico. E qualquer aparelho só detecta quando você já tem uma perda divido à variabilidade das medidas. Eu acho que todas as respostas são muito boas, cada um, obviamente, está focando em si. E essa é exatamente a pergunta que a gente fala para os pacientes, pergunta para os pacientes. nesses casos de dúvida. Faço a palavra para o doutor Alberto. Professor, obrigado mais uma vez pela aula. Essa questão da suscetibilidade, do nervo, com a idade, acabou de sair, um paper do Felipe exatamente mostrando essa questão. Eu acho que, assim, é muito por aí. Eu acho que, assim, com a idade, essa suscetibilidade, ela aumenta mesmo. E, realmente, eu acho que o senhor viu, eu acho que, assim, essa questão, eu saí de uma escola que, realmente, como o professor Cronenberg falou, que valoriza a pressão, e passei os dois anos lá em San Diego, onde, realmente, eu tive a oportunidade de ver pacientes com follow-up de 15, 20 anos com essas pressões, de em torno de 24, 22, 24, e esses pacientes, eles estáveis, completamente estáveis ao longo, né, desse tempo de acompanhamento. Eu acho que, assim, foram levantadas questões, assim, super pertinentes, que é as questões, né, de fatores de risco. Então, assim, eu sei que eu tenho o nervo saudável, né, meu OCT, a espessura é para mais de 100, entendeu? O seriado, realmente, ele está super estável. É, exatamente. Então, assim, a gente tem que ver, também a espessura. Então, por exemplo, né, aquela velha história, o 24 numa córnea de, né, de 450, né, e o 24 numa córnea, por exemplo, né, de 580, 600. Mas, de qualquer forma, o que a gente fecha é que, realmente, a gente está aqui com, né, eu falo, são três, três dos, né, dos maiores especialistas em glaucoma, né, do Brasil e do mundo, e a gente, né, gera esse debate, a gente tem condutas diferentes, a gente, né, não tem um consenso, né, totalmente igual, por quê? Porque a gente está diante, né, de uma doença que ela é muito desafiadora. Eu acho que ela é desafiadora porque a gente, como o Cronenberger falou, a maioria dos glaucomas são primários, ou seja, a gente não tem uma causa, né, alguns pacientes, realmente, os nervos toleram pressões, vamos chamar assim, de limítrofes, em torno de 24, e outros pacientes, não há tolerância de pressões, né, em torno de 10, e os pacientes, eles realmente progridem, né, então, assim, a gente tem muito por descobrir, eu acho que a gente avançou muito, o professor Remo, durante essa pandemia, eu chamei ele para dar uma aula, né, como é que a gente, como é que, se a pandemia mudou a maneira, né, de medir a pressão intraocular, e ele falou comigo, Alberto, muda isso aí, não estou entendendo o que você quer, mas o que eu queria, pessoal, é o seguinte, a pandemia me fez parar de fazer a minicurva, porque eu acho que, assim, manter o paciente na clínica, o dia todo, né, eu estava aumentando o risco desse paciente, e eu fiz exatamente o que o senhor falou, Alberto, começa a fazer o teste sobre a ECA em alguns pacientes com glaucoma, que você acha que está tudo bem, e realmente, a gente começa a achar os picos, a gente começa a encaixar os testes sobre a ECA no nosso arsenal propedeutico, então, assim, será que esse paciente, ó, está tudo ok aqui, ele está, né, relativamente estável, mas ele tem um pico, e aí sim, se esse paciente tem um pico no teste sobrecarga, isso é realmente indicativo que a coisa pode não estar andando bem nessa função de pressão, claro que aí eu já estou falando, eu não estou falando mais de mim, são caras, né, de 44 anos, né, com a espessura saudável, mas aí sim, professor, a gente está diante de um paciente que ele realmente, ele já queimou a reserva dele, entendeu, talvez nem vou chegar lá no avançado, que eu acho que é nossa obrigação detectar e ser mais agressivo, mas no moderado, por exemplo, eu não posso deixar queimar mais, ele já perdeu a tal reserva, né, que o professor Almeiro falou, e eu acho que em termos de conduta, como a gente tem visto um pouco com essa pandemia, condutas aí, talvez irracionais, mas quando a minha esposa estava com Covid, um colega foi sábio em dizer o seguinte, tratamento precoce é balela, entendeu, mas o que ela puder fazer em termos de propedeutica, se ela não estiver passando bem, faça tomografia, sim, porque quanto mais informação a gente tiver desse paciente, a gente vai estar, eu acho que tomando condutas, né, mais baseadas, né, no acompanhamento, que vai ter realmente todo esse arsenal de informação, e aí eu acho que é sim, é uma agonoscopia bem feita, é o campo visual seriado, é o OCT seriado, como eu disse, as retinografias pelo menos uma vez por ano, tá, medida da pressão, isolada, mas eu acho que sim, acho que o teste sobrecarga hídrica elevado para o paciente realmente, que a gente está vendo que alguma coisa pode estar acontecendo, a gente infelizmente, né, lá no serviço, a gente, né, fazia a curva de 24 horas, né, não está fazendo mais pela pandemia, eu acho que quando a gente voltar, talvez a gente faça mais só por pesquisa mesmo, né, porque é difícil, é complicado a logística, e a gente está esperando uma coisa, né, que seja, é, talvez um monitoramento de 24 horas, eu acho que o Triggerfish não chegou a nos dar o que é, tá, mas a gente precisava, talvez, professor, ter um estudo, e assim, eu queria fazer isso, a pandemia atrapalhou, mas exatamente a gente fazer uma curva 24 horas, a gente fazer um teste sobrecarga hídrica, e fazer isso seriado, e acompanhar esses pacientes por cinco anos, e ver, sim, quais parâmetros que realmente foram preditivos, né, de progressão estrutural, OCT, ou funcional campo, aí, assim, eu acho que a gente teria resposta para algumas das questões que existem essas, essas divergências. Tá, muito obrigado. Pessoal, eu, a gente já está aí com quase duas horas, mais de duas horas de chat, o Alberto, ele sintetizou bastante, quase todas as áreas da propriedade do Qualcomm, Então, eu queria fazer o encerramento aqui do nosso debate com um comentário final do professor Remo, em cima do que o doutor Alberto falou, desse tanto de informação que o Alberto falou, para que respondesse realmente o que o Alberto comentou, e a gente, e uma mensagem final, professor Remo, em cima, assim, do que tem de sua experiência, do que o senhor acha, para os nossos colegas oftalmologistas e aqueles especialistas em Qualcomm. Então, comentário em cima do que o Alberto falou aqui, bastante, e a sua mensagem final. O Alberto sintetizou muito bem, eu acho que eu, o Homero, o Sebastião e outros colegas jovens, e daqui a pouco mais jovens vão ficar no nosso grupo, viram que no decorrer dos anos essa espera, para ter uma ideia, eu participei de muitos boards de indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos e era o Unmet Need, o que na precisando. Das dez coisas que mais precisavam na época, só uma se concretizou, só uma, o OCT. O resto não mudou absolutamente nada, são equipamentos que mudam, mas não mudam a evolução da doença. Então, eu acho que a gente não pode ficar comprando essa expectativa de daqui a algum ano nós vamos ter a medida certa, vamos ter aparelhos que medem, vamos ter a flutuação da pressão intracular, se eu olho para a direita, se eu olho para a esquerda, se eu olho para baixo, isso é para o futuro, nossos pacientes estão ficando cegos hoje, é toda semana eu vejo pacientes cegos, toda semana, são pacientes diferenciados, então eu acho que aí entra um pouco do medo da cegueira ou da reação que nós temos em ver um paciente chegar no momento de ouro da vida dele, que trabalhou a vida toda, ele que vai enxergar e ele não está enxergando, então eu recomendo, minha sugestão é que faça uma propedêutica correta, o pico pressórico da prova de sobrecarga que está aí, já ficou, já mostrou, está todo mundo falando, e prestem atenção, quando se fala pressão de 18 no AGES, Advanced Glaucoma Intervention Study, é a pressão que a partir dali aumenta muito a progressão da doença, é a partir de 18 a pressão máxima de várias medidas, várias medidas é o pico pressórico, e quando você tem uma pressão maior que 18 no AGES, duplica quase, basta três medidas nos seis anos acima de 18, praticamente duplica a velocidade de progressão, o Gustavo publicou um trabalho recentemente mostrando que você tendo pico depressórico acima de 18, você duplica a progressão, e agora saiu em 2020, um outro trabalho, não vou recordar aqui, mas é só procurar numa revista indexada, eu acho que foi no Journal of Glaucoma, não tenho certeza, pico acima de 18, progredindo, então não é que a prova d'água tem um pico, um pico acima da pressão alvo, pico daquele paciente, então pressões iniciais acima de 18, glaucomas moderadas acima de 16, glaucomas avançadas acima de 12, com um aceitável de 2 milímetros, tem um pico, eu tenho pico, a pressão normal é 15, com a prova d'água é 18, 15 minutos depois vai para 15 de novo, então eu acho que a gente tem que usar as armas que nós temos para evitar que essa cegueira e não ficar esperando o futuro, você veja toda hora tem o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro já passou e o paciente ficou cego e nós temos que evitar isso no presente, se você tiver uma atadura, amarra com a atadura o sangramento, se você tiver algo melhor, amarra com o sangramento, mas amarra, não deixa o cara morrer porque não com o melhor equipamento. Eu queria agradecer de novo minha última mensagem ao Locomazum, a todos vocês, parabenizá-los de novo pela iniciativa, uma iniciativa de sucesso que deve ser copiada e imitada por todos, de extrema valia para conhecimento, divulgação do conhecimento no Brasil. Muito obrigado de novo pelo convite e pelas palavras delicadas em meu nome. Obrigado. Muito obrigado, eu convido o professor Sebastião para uma breve despedida e depois o doutor Romero para finalizar o nosso debate. Queria agradecer também, já falei a escolha do meu nome como debatedor e enaltecer a palestra do professor Reme Susana que foi realmente brilhante, elucidativa, assim como a participação dos outros colegas com opiniões e perguntas. Muito obrigado. Obrigado, professor, aniversariante do dia, e o professor Romero, sua mensagem final, professor. Não, agradecer ao Remo mais uma vez de estar aqui conosco nas Minas Gerais, trazendo aí toda a sua experiência e todo esse conjunto da sua obra que ele também defende e pedir para ele marcar na sua agenda e que já já estamos chamando ele, convocando ele de novo para estar junto a nós. Ele sempre enriquece, viu, Remo, você sempre enriquece a nossa reunião. E parabéns ao Comazum, o pessoal, os jovens, colegas, não é, Coronel Berge, que são os empreendedores do pedaço aí, Clarice, Emílio, Alberto, Roberto, mas é isso. Fico muito feliz com esse informe, sobre todos os aspectos. Bem, eu vou passar, o Alberto vai mandar um recadinho, Roberto, eu agradeço o professor Reno, o professor Sebastião, o professor Romero, foi um debate muito intenso, muito verdadeiro, muito dentro das nossas limitações, nós temos limitações e foi realmente uma noite memorável. E, Alberto, então, agora as honras da casa para finalizar. Pessoal, queria só mesmo agradecer, e eu acho que a gente realmente fez, como eu disse anteriormente, um evento realmente marcante nessa data tão importante. E, no mais, agradecer a presença de todos, principalmente o professor Remo, o professor Homero, o professor Cronenberg, e já convocar todo mundo para daqui duas semanas a gente vai ter o webinar com o Zé Paulo Vasconcelos que vai nos falar sobre a genética no glaucoma. Então, até a próxima, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.